Hoje o Dr. Leandro Telles está com a gente, seja bem-vindo, como vai? Bem, e você? A gente sempre fala que o cérebro é quem comanda o corpo da gente também, né? E em relação ao controle de peso, perda de peso, isso também acontece, Dr. Leandro? Também acontece. Também acontece? A gente sempre lembra, às vezes, ah, então é problema do intestino, do estômago, da parte endocrinológica, mas no fim das contas, quem boicota nosso controle de peso é o cérebro. Então o cérebro comanda isso à distância. Ele recebe informação e ele que comanda o seu grau de absorção, o tipo de hormônio que está sendo liberado. Então o cérebro, ele também faz essa parte. Então quando você fala em perder peso ou controlar o peso, tem que falar dos fatores neurológicos e psicológicos que são combinados pelo cérebro, sim. Olha, temos mitos e verdades, mas já vai mandando suas perguntas e o Dr. Leandro já responde, hein? Dietas radicais são mal toleradas pelo cérebro. Isso é verdade. A gente não tem um cérebro só, a gente tem, na verdade, uma parte mais consciente, lobo frontal, a parte mais consciente entende, às vezes, que a gente tem que fazer restrição e, às vezes, tem que ser um pouquinho mais radical. Então essa parte entende. Agora, o que comanda o nosso comportamento é uma parte mais involuntária, mais primitiva. Essa parte do cérebro é mais antiga e ela se desenvolveu numa fase que a gente padecia muito mais por falta de comida. É verdade. Então o nosso cérebro aprendeu a recompensar. Ele tem avidez por carboidrato, por gordura, por retenção. Porque transforma em gordura. É, porque antigamente a gente caçava, né? E o cérebro tinha... a gente tinha que se movido. A fome é uma coisa que movia a gente, né? Pra caçar. Imagina, pra você se agarrar com o antílope lá na selva, você tinha que ter uma boa justificativa. Hoje em dia, o que acontece? Você entra numa dieta radical, você priva esse cérebro mais primitivo da saciedade. Tem o fenômeno da fome. O que acontece? Isso fica insustentável. Você gera uma crise cerebral e aí o seu cérebro começa a te boicotar. E aí gera o efeito sanfona, o efeito de rebote. Ele começa a trazer as forças engordogênicas, né? Você começa a entrar num modo de mais sedentarismo, de mais captação de hormônios desfavoráveis. Então o cérebro não tolera dietas radicais. Se quer perder peso, tem que fazer restrição leve, mas tem que alimentar esse monstrinho do cérebro mais primitivo. De vez em quando tem que dar um agradinho pra ele? Tem que, primeira coisa, controlar a fome, controlar a saciedade, controlar a questão emocional envolvida na comida, porque não é só caloria, né? Às vezes a gente pega, às vezes, tô com uma vontade de comer tal coisa. É o seu cérebro te comunicando, né? Às vezes é uma memória, uma lembrança, não é só a caloria. Às vezes dá vontade de comer um bolo que minha fó fazia lá atrás. Não adianta eu comer três barras de cereal. Mas aí não é a memória emotiva? É a memória emotiva. É, né? Então olha como a comida é mais complexa do que só calorias. É verdade. Você tem que enganar o seu cérebro pra poder emagrecer, diminuindo calorias, mas sem diminuir saciedade. E aí tá o grande segredo das boas dietas, entre aspas, né? Quer dizer, vai te deixar saciado, bem alimentado. Por mais tempo. Por mais tempo. Mas sem você assinalizar o cérebro de que aquele organismo tá em crise. Porque imagina o seu cérebro perceber que você tá perdendo peso. Ele vai falar assim, das duas uma. Ou falta comida nesse mundo. Ou ela enlouqueceu. Ou ela adoeceu. Adoeceu. Então ele vai fazer de tudo pra economizar. E aí você dança. Porque ele começa a mudar o seu comportamento e vai te levar ao efeito sanfona. E aí você depois volta a engordar. Vamos ver mais uma? Bora. Perder peso muito rápido não faz bem. Isso é verdade. Verdade. O cérebro tem sensor também de velocidade de peso. Imagina, uma semana menos três, outra menos seis. O cérebro vai projetar isso como se aquele organismo estivesse entrando em inanição. Ele vai falar daqui a pouco a gente vai ter problema imunológico e tal. Ele não entende que você vai parar daqui a um mês, dois meses. Então um bom jeito de você enganar essa parte mais profunda é você perder o peso devagar. Quando você perde devagar, você muda esse set point, essa autoimagem. Eu perco um quilo. O cérebro não percebeu. Eu perco mais um e outro. Então é complicado. Quando você perde muito rápido também, você queima um pouco de massa magra, que não é boa. Você queima o músculo, né? Então é legal você perder devagar, para perder mais massa gorda, né? Até porque o efeito sanfona é muito cruel quando você perde rápido. Porque você perde rápido... Mas se você volta aos hábitos antigos, recupera. Recupera mais rápido ainda. Às vezes ganha mais do que perdeu. Não é aquela sanfona que você toca aqui, né? Você perde um pouquinho, mas ganha mais. Perde e ganha mais. E você perde massa magra e gorda e ganha massa gorda. Então você vai mudando o seu padrão. E a massa gorda é péssima para o seu balanço energético. Porque ela é um tecido que não queima. É um tecido meio parado. Músculo não. Quando você mantém a sua musculatura, você queima mais. Mesmo sem fazer exercício. O músculo é mais vivo. Ele é mais ativo. Mas por isso que a indicação também, que quando a gente faça uma dieta, acompanhada por um médico, tem uma atividade física também orientada, né? Sempre atividade física. Mesmo que a atividade física não leve a tanto perda de peso, ela muda o seu perfil de massa magra, te leva a melhora da autoestima e te leva a uma série de coisas. Quem faz exercício se alimenta melhor. Então é impossível imaginar a reeducação alimentar sem atividade aeróbica e anaeróbica. Mas eu acho que muita gente também acaba se frustrando porque a balança é cruel. Se você está emagrecendo, mas está fazendo muito exercício, você vai ganhar músculo. E músculo pesa muito mais que gordura. Por isso que o parâmetro não pode ser só o peso, né? Você tem que ter um parâmetro de qualidade do peso. O que está nesse pacote, desse peso? Às vezes está até mais pesado. Mais de um tecido vivo, de musculatura, que é um fator de longevidade, de saúde. Se tem o coração melhor, se tem a locomoção melhor, maior proteção, agilidade. Então, o que você falou é perfeito. O foco não é só o peso, né? Vamos ver mais um? Claro. Para emagrecer é preciso suportar a fome. Isso é um grande mito. É suportar a gula, né? Você tem que respeitar a sua fome. Uma coisa importante, primeiro, é perguntar. O que eu tenho é fome ou a minha saciedade é por outra coisa? Porque a gente come e o cérebro avisa a gente que é fome e às vezes é sede. Às vezes você precisa de um abraço, você precisa falar com um amigo. Você está carente, né? Você está feliz, está triste. Então, a primeira coisa, estou com fome? Se estiver com fome, respeite essa fome. Por isso que toda reeducação alimentar passa por mudanças, por exemplo, aumentar fibras, trocar carboidratos por integrais, melhorar o índice glicêmico, reduzir o índice glicêmico ou comer fracionado. Então, todo bom nutricionista, endocrinologista recomenda isso. Isso não é passar fome, é respeitar a sua fome. Porque na hora que a fome apertar, o seu cérebro vai comer. Não importa. Mesmo que hoje você ache que isso não vai acontecer, daqui a uma semana, duas semanas, você vai chutar o pau da barraca e vai desenvolver uma relação de ódio com a comida. Então, respeite a sua fome. Sacie o seu cérebro com alimentos de baixa caloria. Que é outra confusão que o pessoal faz. O pessoal acha que quanto mais caloria, mais saciedade. Não, né? Isso é besteira. Você se entope com um alimento de alta caloria que te dá saciedade por meia hora. Que não adianta nada. Associa fibra, que é mal absorvida. Diminui o índice glicêmico, né? Como carboidratos integrais, por exemplo. E obtém mais saciedade com o mesmo número de calorias, ou até um pouco menos. Olha, tem muita dúvida que chegou. Imagino que essa falta é... Eu volto aqui, gente. Volta e a gente começa já a responder. Beijo, Bel. Beijo. Voltando com o doutor Leandro Teles, a Miriam perguntou o seguinte, doutor Leandro. É verdade que comer assistindo TV ou mexendo no celular leva ao ganho de peso? É, a Miriam fez uma pergunta muito curiosa e muito atual. Muito boa essa pergunta. Na verdade, lógico que o mais importante é o que você está comendo, né? Você está comendo uma lasanha, você pode estar de qualquer jeito... Você comer cenoura enquanto você assiste televisão, tudo bem, né? Mas, assim, pensando que é o mesmo prato. Se você comer de forma consciente, esse é um conceito. Ou seja, prestando atenção na comida, comendo devagar, mastigando devagar, você consegue perceber melhor os sinais de saciedade. Quando você come muito rápido, você acaba comendo mais da conta. Ou quando você come distraído. Às vezes o seu cérebro quer continuar no celular e acaba comendo de forma automática. Muito mais. Você nem está com fome mais, né? Não está mais com fome. Então, isso é verdade. O ideal é que você pare, que a gente tenha um tempo, que você se relacione com a comida para poder comer menos. Então, no limite da fome. Então, o ideal é desligar a televisão, desligar o celular. Pode ter uma conversa, um bate-papo em família. E presta atenção nos sinais que o corpo dá para poder interromper a comida numa porção menor. A gente chama isso de comer consciente. É um mind-full-it. Os americanos falam muito isso. E isso é um conceito muito atual em alimentação. Agora, a gente tem que ficar esperto onde que a gente coloca tudo a perder também, né? Por exemplo, na minha casa a gente percebeu que se a gente coloca comida na mesa, a gente conversando vai beliscando. Então, a gente vai na cozinha, cada um faz o seu prato, senta na mesa e come. O cérebro é preguiçoso. Isso é importante. Você pode usar isso a seu favor. Então, faça porções pequenas. Deixe longe da mesa. Às vezes, só de você ter que levantar e ir lá, se servir de novo, você já abandonou aquela hipótese. Acontece às vezes isso. Eu vou pegar tal coisa. Aí você fica conversando e aí perde a fome. Esquece, né? Porque a saciedade depende da absorção. Então, ela tem um tempo. Se você come em 5 minutos, 10 minutos, quase sempre você passa do ponto, né? Principalmente à noite, quando você está mais cansado. E o cérebro cansado, ele faz péssimas escolhas, né? A gente vai no supermercado com fome. O cansado, a gente só traz tranqueira. Só traz tranqueira. E o mercado sabe disso e ele até usa. A gente começa as gôndolas e vai escolhendo. No final, vem chocolate, bala. Porque no final você está cansado. No gás já tem aquele monte de cacareco. Essa é a fadiga da decisão. No final, a pessoa vem e te oferece alguma coisa e você já, por mérito ou por trauma, você, ah, o dia foi ruim, vou comer, o dia foi bom, vou... Aí você acaba, acabando escolhendo errado no final. Você já percebeu que na altura dos olhos da gente, a maior parte dos produtos são todos bem calóricos? Exatamente. É pra gente pegar e os mais caros também. O mais barato às vezes está mais embaixo. Então, você tem que ir com estômago cheio, com lista de compras, explorando bem as gôndolas. Com isso, você vai se planejar melhor. Vamos ver mais uma. Mais uma dúvida da Dalva. Ouvi dizer que a atividade física emagrece muito pouco. O importante mesmo é fechar a boca. Tento ficar sem comer, mas sinto uma fome insuportável, principalmente à noite. Existe algum remédio que iniba esse apetite? Aí tem várias perguntas em uma, né? Primeiro, a atividade física emagrece pouco, se você fizer isso de forma isolada. Só que existe essa transformação de gordura em maçã magra, que é muito bom. Quem faz exercício se olha mais no espelho, escolhe melhor os alimentos, dorme melhor, tem controle de ansiedade e depressão, que faz comer mais. Então, a atividade física, ela é fundamental, mesmo que seja um pouco frustrante. A pessoa fica duas horas na esteira e vê que perdeu de calorias, o que tem às vezes numa maçã. Mas na hora que você vai comer, você pensa, ai gente, fiquei uma hora e meia na esteira, então não vale a pena comer esse pedaço de boca. Essa culpa e esse comprometimento com o seu organismo, ela é muito importante. E outra que não é só peso à vida. A atividade física é bom para os músculos, para o sistema cardiovascular, proteção de doenças e longevidade. Depois ela fala, sinto muito fome à noite. Isso muita gente tem. E à noite é o pior horário para a pessoa comer em excessos, né? Então, sem nada de muita restrição, mas é importante que você planeje o seu jantar. E que de dia você coma bem. As pessoas às vezes restringem muito o café da manhã e o almoço e chegam com muita fome à noite, que é uma situação pior. Mais um pouquinho de carboidrato, proteínas magras à noite, programando. Para não deixar o seu cérebro cansado, tem que escolher à noite o que vai comer e acabar pedindo pizza, hambúrguer, lanche. Então, planeja antes a comida. Por fim, a pergunta de remédio. Existem remédios que podem agir na ansiedade ou na saciedade para casos muito específicos. Então, remédio sempre com o médico, sempre depois de ter feito uma tentativa com o nutricionista, com o educador físico, de mudanças de hábitos. Alguns casos, o remédio vai ser importante porque tem determinantes que são genéticos, cada caso é um caso. Tem determinantes que são endocrinológicos, então esses casos são reservados, esses casos mais difíceis. Por isso que o melhor, gente, é que faça antes uma consulta com o médico, verifique seus exames, para depois pensar em qual é a melhor dieta a seguir. Verdade. Dieta pasteurizada, aquela que serve para todo mundo, isso não funciona. Cada um tem seu hábito. Depende da sua cultura, da sua religião, da sua relação com o alimento. Da sua idade. Da sua idade, do seu sexo, do seu objetivo. Nem todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Verdade. Então, dieta tem que ser personalizada. E para isso, o primeiro passo é o nutricionista, que é quem estudou para isso. Vamos ver mais um. A última pergunta de hoje, da Marília. Marília, tenho depressão há cerca de três anos, estou em tratamento com medicamentos, terapia há um ano, ano e meio, já me sinto um pouco melhor. Ainda tenho problemas de sono e muito ganho de peso. Será que pode ser do remédio? Existem opções que não engordam? Excelente pergunta. Primeiro, depressão e ansiedade levam a oscilações do peso. A pessoa pode ganhar peso ou perder peso. Então, ganhar peso demais ou perder demais pode ser um problema psíquico. Tem uma forma de ansiedade que é a compulsão, que é uma das formas mais graves, que leva a grandes obesidades. Ela falou que está em tratamento, isso é bacana. Tratamento combinado. Olha que legal. Legal, né? Terapia e remédio. Já está um pouco melhor. Ela falou que continua ganhando peso. Tem que olhar para o remédio, que alguns remédios podem levar a ganhar de peso, comunica o seu médico. Tem outros que levam a perder peso. Se for o caso, o médico pode ajustar isso. Só que eu fiquei um pouco preocupado se isso não é também um resíduo da depressão dela. Porque ela falou, olha, me sinto um pouco melhor. Continua com o problema de sono e peso. E ganho de peso. Pode ser, na verdade, que ainda haja um resíduo da depressão. Então, o médico vai ter que balizar isso. Às vezes, ele vai ter que aumentar o remédio, ou trocar, ou associar alguma coisa. E o sono piora o ganho de peso. Então, ela tem que falar para o médico que está dormindo mal. Quem dorme mal, engorda. Assalta a geladeira, libera mais hormônio que dá fome, que é a grelina. Dorme mal, faz péssimas escolhas de dia. Então, aqui, voltar no médico, contar tudo isso, que ele vai poder agir nesses três fatores. E os hormônios da gente são produzidos no nosso organismo durante o sono, né? Muitos à noite. O GH, para quem tem a idade de crescimento muito mais. Agora, insulina, a grelina, a leptina, tem vários hormônios. Melatonina, tem vários hormônios que são gerenciados. À noite, o cérebro coloca o organismo em ordem. É como se o corpo da gente fizesse uma faxina e organizasse a casa, né? Exatamente. Quem dorme mal por insônia ou por escolha, porque se dedica menos ao sono, acaba tendo problemas com o peso. E aí, ganhar peso, passa a dormir pior ainda, porque tem a apneia do sono, ronca. Então, ele entra num ciclo vicioso. Não sabe o que é causa e o que é consequência, né? Exatamente. Olha, vou mostrar para vocês aqui uma dica fantástica de leitura. Gente, eu estou lendo o Teles fez esse livro, mas é para a gente leigo entender, para colocar em prática. Não adianta também ter o livro na cabeceira e não colocar em prática, né? Não adianta nada. Antes que eu me esqueça, são técnicas, hábitos e dicas para afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Isso aqui não é só para quem tem mais idade, não. Não. Tem adolescente que está com a cabeça... E hoje em dia, as crianças acabam tendo uma vida tão atribulada, né? Exatamente. Não tem tempo de brincar de ser criança. A gente tem queixas de criança, adolescente, adultos. E o livro é para ajudar nessa performance cognitiva, intelectual e emocional. A gente coloca ali os determinantes e o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho o nosso cérebro. Gente, depende só da gente. Não adianta ter um médico fabuloso, ter medicamentos fantásticos, se a parte da gente a gente não faz. Muito é hábito, né? E o hábito exige algum esforço. E para a gente mudar o resultado, a gente tem que mudar o que a gente está fazendo. Sem dúvida. Faz a mesma coisa, os resultados serão os mesmos, não tem como mudar. Perfeito. Então, converse com o seu médico, fale das suas dificuldades, exponha mesmo, gente. É para abrir o jogo. Não é para ficar com vergonha do que vai ser dito, né, doutor Leandro? Tem que procurar ajuda do médico e das pessoas que trabalham com saúde e tem que falar real. Porque com ajuda externa, você vê que seus problemas têm solução, né? E que você vai receber uma orientação. Olha, vou passar os contatos do doutor Leandro Teles. Tem um site que é leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. A fanpage? A fanpage Neurologista Leandro Teles, né? Então, Neurologista Leandro Teles no Facebook. Também. E no Instagram, NeuroLeandroTeles. O livro já está nas livrarias. Ah, super fácil achar. Vem pela internet, online. Está tranquilo. E acho que as pessoas... É um ótimo presente também para as pessoas do fim do ano. Isso é ótimo. Porque vai começar 2017 já se cuidando. É assim que tem que ser. Legal. Para a gente ficar com a autoestima elevada, é. Mas para a gente ter saúde, para poder conquistar tudo o que a gente deseja. Obrigada.